Oi gente, meu nome é Thalita Oliveira, quem me conhece sabe que eu nunca vim pra internet pra falar nada da vida pessoal de ninguém, até porque a vida pessoal das pessoas não me interessa. Essa é a trans Thalita Oliveira. Após as duras declarações do pastor André Valadão nos últimos dias, Thalita surgiu pra tentar desmascarar o pastor. Segundo Thalita, ela teve relações íntimas com o pastor. E segundo ela, André foi o passivo da história. O André Valadão tá abrindo a boca pra falar muita besteira, sabe? Então André, eu vou abrir a minha boca também, sabe? Confesse André Valadão que você saiu comigo duas vezes e pagou meu programa ou você vai dizer que é mentira? Sua passiva. Diga, André Valadão, que você pediu pra me vestir a sua camisa e pôr aquele boné lá que você tava com ele. Fale, André Valadão, que você me pediu pra pôr o boné e pôr a sua camisa, que você não tem tesão nem em travesti, você tem tesão em homem. Fale isso, André Valadão. Por que você não pede pra... O programa teria ocorrido há 10 anos atrás e teria sido um em São Paulo e outro em Porto Alegre. E você pagou meu programa há anos atrás em São Paulo e em Porto Alegre. Você lembra, André Valadão, que você pagou meu programa e que você foi passivo comigo? Mande-me processar, André Valadão. Agora me processa que eu quero ver se eu vou responder a convocação desse seu juiz. Que eu quero mandar você e o juiz que vai aceitar esse processo mandar se fuder. Porque ninguém tá entendendo que você é outra. Você já pagou, já deve ter pagado o programa de outras também, não é verdade? Assuma, rapaz, que você é outra. Bom, a assessoria do pastor se pronunciou e, em nota, disse que as acusações são mentirosas e que visa apenas ganhar visibilidade na mídia. Mas e você, o que você acha? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Sou eu, André Valadão. Talita Oliveira. Lembra de mim, a Pamela? Pois bem, mudei de nome. Agora é Talita, André Valadão. Lembra? Lembra, André? O que é que eu detalhe? Sua maricona suja. Vá, fale dos LGBT, mas assuma pelo menos que você deu seu rabo pra mim, sua maricona. Vá, me processa agora, que eu gostei disso. Vá. E aí E aí E aí E aí E aí